Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virar-se sol, minha mente virar-se sol Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse parar chover, nos primeiros erros são O meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse parar chove, nos primeiros erros são O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só chove, 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 chove O meu corpo viraria sol, chove, chove, chove Sove, chove, chove Sove, chove